Dois meses com o Motorola One em mãos. O que eu tenho para contar para vocês? Qual a minha experiência de uso com esse aparelho? Quando a gente está considerando comprar esse aparelho ao invés de comprar o Moto G6 Plus, por incrível que pareça. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Então, solta aquele like lindo aí, que só vocês sabem dar. E a gente vai rodar a vinheta e vai voltar para contar um pouco mais sobre ele. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com o Motorola One. Foi lançado por R$ 1.499. Eu estava no evento de lançamento da Motorola lá em São Paulo. Pois é, foi no dia 3 de outubro, se eu não me engano. Então, estou utilizando esse aparelho de lá para cá, né? Dois meses em mãos, aproximadamente. E eu tenho algumas coisas para contar sobre esse aparelho, né? A princípio, é o design bem diferenciado. Porque a Motorola estava seguindo uma tendência de design, né? Sempre aquele bueiro, né? Aquela tampa de bueiro atrás dos smartphones, né? Aquele módulo de câmera meio soltado para fora. E dessa vez, ela colocou esse módulo aqui na vertical, né? Com sensores individuais. No Motorola One Power, ela já colocou um módulo juntinho, bem semelhante ao iPhone X. Esse aqui ficou um pouquinho diferente, né? Mas na frontal ficou um pouquinho semelhante, por causa do notch aqui no display. E as bordas reduzidas. De forma geral, é um design muito interessante, porque ele tem vidro com metal. Na lateral, é um metal que simula o vidro. Então, de forma geral, é um design muito interessante. O mais legal é que ele já vem com essa capinha de silicone para você guardar o aparelho. Porque é muito ruim, no lançamento de um smartphone aqui no Brasil, e você esperar até que a galera do camelódromo comece a vender a capinha para você poder comprar. Então, é legal que a Motorola e outras fabricantes já estão colocando a capinha de proteção dentro do pacote de compra, o que é muito legal. Então, o design dele é bacana. O tipo de tela é onde ele peca um pouco. Peca de um lado, mas ganha de outro, porque a tela dele sendo HD+, e não Full HD+, te promete uma duração de bateria um pouco mais prolongada, né? Se comparado a aparelhos com tela da resolução Full HD+. A proporção é legal, porque tem as bordas reduzidas, o tipo de tela IPS comum, como qualquer outro smartphone da Motorola intermediário, como o Moto G6 Plus, por exemplo, que tem o mesmo tipo de tela, né? IPS. De forma geral, você não vai notar nada assim de diferença, se você colocar um de um lado, um aparelho que tem a resolução Full HD e ele do outro lado. Você vai notar a mesma diferença quando você visualizar mídias assim, tipo filmes. Você pode notar alguma perda de qualidade, mas de modo geral é utilizável, é aceitável. Outro ponto que eu acho que deve ser enfatizado aqui é a produção de som, né? Porque a Motorola também costuma colocar o alto-falante na parte frontal do aparelho, que sai aqui no mesmo lugar da campainha. No Moto Z2 Play, por exemplo, esse som sai emitido em alto e bom som, uma qualidade muito boa, embora não seja estéreo, mas é uma qualidade muito boa. Eu não notei essa mesma reprodução aqui no Motorola One. Eu senti um pouco mais fraco, né? Porque a reprodução vinha aqui de baixo, é uma única saída de som, né? Então, pecou também nessa questão aí. Com relação ao software, é onde ele tem um pouco de vantagem, porque ele é Android One. Ele promete duas grandes atualizações do sistema. É um dos primeiros aparelhos a receber essas grandes atualizações aí que serão liberadas. Inclusive, ele já foi atualizado, eu já fiz até um vídeo recentemente aqui. Tem apenas alguns dias que eu atualizei ele para o Android Pie, fiz até um review, né? Uma demonstração das mudanças que foram implementadas. Eu gostei muito disso, porque ele foi o primeiro smartphone da Motorola a receber essa grande atualização. E ele tem um Android purinho, né? Muito semelhante ao que é incorporado nos aparelhos da Motorola, o da linha G, da linha Z. No entanto, ele tem algumas modificações, como por exemplo, o aplicativo de câmera. Não é do Android puro, e sim o próprio aplicativo de câmera da Motorola, entre outros recursos exclusivos da Motorola, para não ficar aquele Android purão, vazio, meio sem graça, né? Ele também foi criticado com relação ao seu hardware, porque ele está vindo com um processador, ele é equipado com um processador Snapdragon 625 de 2.0 GHz. No entanto, pessoal, é bom lembrar que ele tem 4 GB de memória RAM. Isso compensa muito a questão de utilização de aplicativos, transição entre aplicativos. Na reprodução de jogos, é como qualquer outro aparelho que, por exemplo, a gente pode supor, se ele tivesse um Snapdragon 636, ele iria rodar os mesmos jogos, nos mesmos níveis de gráfico. Então, não tem muita diferença, não. Com o tempo, mais de um ano depois, é que você pode notar que o aparelho fica um pouquinho mais lerdo. Mas com 4 GB de memória RAM, eu duvido muito que isso aconteça. Então, esses 4 GB de memória RAM ajudam muito no quesito desempenho. Você vai conseguir rodar qualquer jogo e aplicativo disponível na loja de aplicativo. O bom é que ele já está rodando Android Pie, então ele tem suporte para vários aplicativos que já estão disponíveis aí na loja de aplicativo. Então, quanto a isso, eu não tenho muita crítica, não. Eu só acho que ele deveria custar um pouco menos, né? No lançamento, sempre o aparelho custa um pouquinho mais. Depois de alguns meses, o preço baixa muito. Então, eu acredito que dentro de 6 meses, esse aparelho vai chegar a custar R$ 1.100. Como foi com o Moto X4? Lembra? Lembra? Vocês estão lembrados? Não! Pois é. Câmera. Com relação à câmera, tem uma configuração de câmera dupla. Essa configuração de câmera dupla é para você aplicar o efeito modo retrato nas fotos, né? Fotografia, aquela que desfoca bem o fundo. Se bem que esse efeito não sai tão eficiente por causa da câmera secundária, que é de apenas 2 megapixels. Então, é só mesmo para fazer aquele efeito mesmo, só para dizer que tem. Eu vejo muitos aparelhos que tem apenas uma câmera e faz coisas muito melhores que esses aparelhos que tem duas câmeras. Por exemplo, eu fiz um comparativo desse aparelho com o Moto Z2 Play, que tem apenas um sensor de câmera e sai muito melhor as fotos. Não estoura o branco e coisa do tipo. Então, vou passar algumas fotografias aí a seguir para vocês irem conferindo e ver o que é que eu consegui fazer com essa câmera aí. Bateria. E a outra coisa que foi criticada muito no aparelho, logo no lançamento, a galera começa a criticar. Pô, a galera critica tudo, né, mano? Você pode fazer o melhor trabalho do mundo que sempre vai ter alguém criticando, né? Mas isso é uma consequência da humanidade. Então, ele tem uma bateria de 3.000 mAh. Como eu falei, ele tem uma tela com resolução HD+. E não for HD+. Isso ajuda na economia da bateria, né? Na drenagem, não vai ser tão, assim, absurda. Ele vai te garantir a duração, o uso moderado, tranquilo durante o dia. O bom ainda é que ele vem com o carregador Turbo Power, que consegue recarregar esses 3.000 mAh em, no máximo, uma hora. Você consegue, por exemplo, 50% da bateria em menos de 30 minutos. Eu acredito que em 15 ou 20 minutos você já consegue colocar aí 50% da bateria, recarregar 50% da bateria. Isso é muito legal, né? Porque se você estiver precisando ali, chega em casa rapidinho pra colocar o aparelho no carregador, vai tomar um banho. E quando volta, o aparelho já tá com a carga suficiente pra você ir pra balada ou pra onde quer que seja. Então é isso, pessoal. É um aparelho que eu não tenho muita crítica, assim, a respeito dele, não. Exceto pela questão do preço. Eu só acho que ele poderia ser, tipo, ser lançado por 1.399. Chamaria mais a atenção da galera. E olha que o aparelho, mesmo custando o que ele tá custando, Eu vejo muita gente comprando um aparelho só por causa do design um pouco diferenciado Se comparado aos outros aparelhos que a Motorola já lançou aí ao longo dos últimos meses. Então fica aí a minha dica, minha experiência com relação ao Motorola One. E vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Não esqueça do like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço de novo. Tchau.